Oh 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 ah 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 ah, ah 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 oh ah ah Ela disse cês não cansa eu tenho que concordar Magneto Não cansa de bater e cê num cansa de apanhar Aí ele vai falar apanhar é um aprendizado Aprende pra jogar ele e continua um retardado Aí isso que você faz na sua vida Não adianta que eu te encerro nessa batida Até porque cê sabe ser um cuzão, o mais bonito começa, imagina como cê vai ficar feio num caixão Até porque cê sabe, cometer um erro, vai ser tiro na cara que hoje eu vim estragar teu enterro Ah, tipo do Apagenite, mas não é ele, ele te dá troca Foda-se Quem viu o Capitão América pega, hoje aqui eu passo o rodo Cê vai me derrubar, eu posso aguentar o dia todo Aí meu mano, só quem entende a referência, se liga só meu mano, que eu rima, que com a prudência Legal parceiro, vai derrubar, que é caixão Legal mano, isso aqui não levo pra reencarnação O que eu levo é minha, é emoção e sapiência, pique até rincão Só que eu levo experiência, até pra próxima, pra próxima vida Enquanto eu vou rimando, tranquilo aqui em cima da batida Legal se eu sou feio, na moral se liga Chego aqui rimando no verso que fala briga Parece até o João Bobo pra lá e pra cá Só que eu vou bater Legal, cê vai voltar Seis abriu acima, sejam juntos Porque começou barulho para Magneto Barulho para JP JP 1 a 0 E quem terminou? Começa! Quem terminou? Começa! Sai perigo, pode te ver na idade Ô Brasil, vem que vem, 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 vem Vô, 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 vô Sua avó é talarica na careca, fez implante O que vocês querem ver? Eu não sei na moral que é correria, você tem vários filhos, você vai se avô um dia E é daqui a pouco, então toma cuidado, se liga só meu mano, que o moleque lá é bravo Melhor que um fugido, porque ele é que é perigoso, se liga só meu mano, faço verso, trabuloso, legal Parceiro até falou até de feiura, legal, meu mano, na moral, se enxerga e se atura, pô Na moral, você quer falar isso? A briga de feio a feio aqui fica difícil e não importa, se liga parceiro, eu sou sagaz Eu sou feio e cê também, mas cê é esquisito, se feio eu fiz três filhos, imagina se eu fosse bonito Tá ligado meu mano, que agora cê se incomoda, aí gordinho eu fiz três filhos sem intervalo Tu bicho é punheteiro, só faz filho com ralo, aí, isso que acontece, não adianta meu mano, que o talento que prevalece Até porque hoje você vai se foder, eu tenho três filhos, três são crianças e tem mais educação do que você Aí, olha aqui contraditório, faço talento mano, cê sabe é obrigatório, até porque cê sabe, você se perdeu no trilho Cê veio do Rio e não aprendeu a não falar do meu filho Terceiro, 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 terceiro Irpa, 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 você começa Ah, 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 ah É, tu pede teuzinho pra atacar, então tá bom Pede teuzinho pra atacar, então tá bom E ó, o que é só o meu filho? O que é? Só fala grande, eu já falei a gira A gira é muito brava, só fala grande eu vou levar pro livro Vou, 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 vou Vai matar ou vai morrer? Tá morreu ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero o quê? Sangue! Eu quero ver, eu quero o quê? E o que vai escorrer? Sangue! E o que vai ter? Sangue! Desculpa, desculpa aí rapaziada Ele que pega isso Mata! Aí! Sai fora Sou feio e fiz criança, andarilho O cara que era feio teve 37 filhos Ou seja, e na moral que é elevado Ser feio ou bonito, isso não interfere em nada Sabe por que eu sou feio? O verso não é precário Mas na moral, o verso é extraordinário Sabe por que? Você é otário Quando Deus dá desenrolo, beleza é desnecessário Realmente por isso que eu tô fazendo filho pra caralho Por que sabe que hip hop hoje é meu trabalho Até por que hoje desacelera Tenho só 25 A Catra, o Guinness me espera Porra! Por que você se fudeu? Não é diferente, sabe que agora você perdeu Até por que você sabe que hoje você se fudeu Você não mudou o sistema amigo O sistema te corrompeu Filho é igual rima, eu mando na sagacidade Você tem quantidade, eu tenho a qualidade Entende a diferença? Se liga eu sou sapaz É melhor, não quem faz mal Rima é igual filho, talento é incomum Ele mesmo falou Eu tenho três, você não tem nenhum Rima é igual filho Por isso que hoje o Magneto é o três e você erra o trilho Tranquilando mano, você não viu na internet Eu sou pai de um gato Hashtag pai de pet Entendeu? Eu sou pai também Por isso que eu te faço JP que é o trem Ele é pai de pet Ele é pai de pet Mentira, só web namoro na internet Só que limando você só repete Faço gol olímpico, o Magneto Hoje é o pai do pet Ah é o pai do pet, tranquilão, eu te posso ser alto Vou ser assunto na batalha, vou falar de futebol Ahhhh Se liga meu parceiro, vai ser profano Legal que você é São Paulo e tem orgulho de ser corinthiano Nossa, realmente? Olha que engraçado Tô sem assunto e sem filho Eu vou falar que eu sou pai de um gato Olha, isso que pode ter ferns Essa peça densa vai virar meu frente Vou, 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 vou Vou, vou Esse xomão é foda Esse xomão é foda Esse xomão é foda Vai, claro, né? Arthur Ashe, ele era o papai ama vocês Eu sou pai de pet Eu sou pai de pet Atenção Hashtag Seis abriu acima, sejam juntos Atenção para a importação Por que começou? Barulho para a JP Barulho para a Magneto Barulho para a Magneto Tirados 3, 2, 1 Magneto para a próxima aula